Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio de Survive Mars aqui no canal do Aki. É um prazer ter vocês comigo. E lembrando que eu estou gravando isso aqui ao vivo, tá? Então, se você não participa da plataforma roxa, só vem. E, galera, nós estamos com uma crise de água bem grande aqui. Estou produzindo um de água e a demanda de água está em 11.4. E isso por quê? Porque exatamente onde eu estava extraindo a água acabou, tá certo? Então, inclusive, eu tenho que recuperar essas coisas aqui, porque não faz sentido ter aqui mais. Então, tira esses extratores daqui, por favor, tá? Right away. E, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Porque isso aqui é uma crise complicada e eu não sei se eu consigo trazer tudo o que eu preciso para essa água aqui, para a gente começar a tirar a água dali. Eu realmente não acho que dá tempo de construir. Eu já mandei meu Commander R-Sim ir para a posição dele ali, para a gente começar a construir essa região. e tentar trazer a água dali para cá. Então, isso aqui já vai acontecer. Mas, uma das coisas importantes aqui que eu vou fazer, galera, nós vamos importar condensador de umidade. Porque é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Então, vamos com as condições pré-fabricadas. Eu vou importar um monte de condensador aqui. Mais um milhão em condensador. Eu vou precisar de uma central de drones, pelo menos. E eu vou aproveitar e vou comprar um pouquinho de peça de maquinário. Está faltando, né? E eletrônicos. Basicamente é isso. Vou trazer polímero. Pode ser. Talvez mais de alguma outra coisa. Não. Ok. Basicamente é isso aqui. A gente quer isso aqui, tá, galera? Então, lança esse foguete aí. Pum. E tomara que dê tempo. E vamos começar o projeto aqui já. De trazer as coisas pra cá. Vai ser importante. Vamos trazer o duto de água dessa região. Vou colocar reto aqui, né, galera? Vou colocar até aqui. Vamos colocar até aqui, tá? E eventualmente a gente faz a conexão lá. E outra coisa que eu já vou fazer é passar o cabo de energia. Porque senão eu sempre esqueço. Cabo de energia. Tá, eu sei que não tem drones. Eventualmente vai ter. Irregular? What? Oh, não! Por que que o duto passa e o cabo não? Que sacanagem. É, de fato não vai. Crap. Ok, é isso. Vai ficar torto ali mesmo e bora. E... Eu trouxe a central de drones, né? Eu espero que eu tenha trazido. Porque essa central aqui, galera, ela não vai dar suporte necessário aqui em cima. Você tá indo pra cá sim? É, tá de boa. Exatamente isso. Deixar as coisas acontecerem. Deixar as coisas acontecerem. Eu vou precisar, com certeza... Vou até colocar aqui, antes que eu esqueça, galera. Um armazém geral. Entre isso aqui, que tá exatamente nessa ponta aqui. Então vamos fazer um armazém geral aqui. O depósito. Oh, crap. Não consigo clicar. Exatamente aqui, né? Perfeito. Ok. Deixa aquele depósito ali. Porque ele vai ser o depósito que vai fazer a troca de itens dessa região pra essa região aqui. Ok. Deixar isso acontecer. Duto em aéreo. Deve ser isso. Sou programador, a parte de TI e manutenção. Eu não sei como é que é. Também sou programador, mas sem experiência comprovada. Chamo um AK pra trabalhar contigo. Ele é bom pra programação. Ele já tentou me arrastar pra empresa dele, mas não deu certo. Eu preferi ser pobre. Mas ser feliz. Ah, meteoro incoming. Legal. Legal. Isso. Bem aqui. Ah, isso. Ficou bom. Ficou maravilhoso isso aqui. Exatamente isso que a gente precisava. Galera, eu esqueci. Oh, crap. Pera. Eu esqueci de desligar as refinarias. Tá? Refinaria é o grande fator aqui pra gasto de água. Eu realmente tinha esquecendo. Isso aqui já vai diminuir bastante. Dá uma segurada aqui na quantidade de água que a gente tá produzindo. Que a gente tem, né? Enquanto não chega isso aqui. E a gente tá ferrado. Basicamente isso. Meteor incoming. Melhor coisa que poderia acontecer, né? Ah, galera. Uma coisa importante. Eu quero aceitar essa oferta aqui, ó. Europa está oferecendo polímero por isso aqui. Então, só aceite e só vem, meu querido. Definitivamente eu quero. Como é que tá de energia? Tá tranquilo. Isso aqui não me interessa. O vazamento detectado. Bom, esse vazamento aqui é porque, né? Caiu um monte de coisa aqui. Então, ilis, ilis. Setor sem recurso. Construções inoperantes. E é isso. Por turista partindo. Nada me interessa. Deixa as coisas construírem. Você tá até ali, beleza? E daí eu preciso colocar os extratores. E vamos pensar aqui nos extratores. O suporte vital, não. Na verdade, o extratore é aqui, né? Vamos colocar uma estação de recarga aqui no meio. Tá, é importante. Ok. Vamos colocar uma por aqui também. Talvez. Talvez vamos colocar uma ali, beleza? E agora, além das estações de coisa... Cara, eu consigo... Eu consigo construir. Eu não precisava importar. Crap. Mandei mal. Mandei muito mal. Extrator de água. Vamos colocar... Vamos colocar dois extratores, vai. Tem como colocar um longe do outro pra não empoeirar? Na verdade, tem. Assim, um não empoeirar o outro. Só que ele pode ficar... É, não. Vamos colocar perto mesmo, viu? Boa. Seja o que a lá quiser. Seja o que a lá quiser. E agora, nós vamos passar aqui o duto de água. Acho que isso aqui conecta todos, né? Certo? Conecta. Tá zoando. Não. Meu Deus, eu não consigo clicar. Vamos lá, de novo. Duto. Por que que aqui deu certo e lá não? Faz sentido, né? Mas tá bom. Beleza. E agora, eu vou passar o cabo de energia. Cabo de energia. Pronto, ok. Deixa essas coisas aí acontecerem. Meu negócio ainda não chegou. Água... É um problema. Cara, a gente tá consumindo oito de água. Pera aí. Eu já tive uma ideia. O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos desativar nossas... Isso aqui. Desativa aqui. E desativa aqui. Isso aqui é quatro de água menos. Deixa só as outras coisas consumirem água aí. Boa. Isso aqui, por enquanto, deixa aqui. Produz um pouquinho de comida. Pra não pausar todas as comidas e tudo mais. Você tá querendo concreto. Isso aqui ainda tá longe. Seis de água. É. É isso. Tem muito que a gente possa fazer. Poderia tirar essas coisas. Quanto faz. Quanto faz. Programa em C++ e um pouquinho de JavaScript. Deus abençoe, porque aqui é sofrimento. Aka fez os treinos de doutorado em C++. Foi. Foi tudo em C++. Mas foi mais sossegado do que vocês acham. Galera, eu esqueci de terceirizar aqui. Preciso terceirizar isso aqui. É bem que eu recebi esse funding aí pra lembrar. Beleza. Ok. Eu realmente preciso que isso aqui chegue. Qualquer? Chegou? Perfeito. Chega aqui? Desse lado. Tá indo embora. Isso aqui é minério. Pra variar. Desce aqui que a gente enche você. Vai. Pronto. Fora que já tem um aqui. Que a gente tá enchendo de... Ah, mas aquele ali é do comércio. Tá de boa. Tranquilo. Eu quero aprimorar você. Não. Não preciso tanto de concreto. As coisas aqui estão tranquilos. Você não está... Vou subir um pouquinho. Pronto. Você tem espaço agora pra fazer o que você tem que fazer. Mas... Eu não tenho os recursos necessários. Certo? É, isso mesmo. Ok. Mas deixa eu colocar a central de drone aqui. De uma vez por todas nós vamos precisar dela, galera. Aqui é a central de drones. Querendo ou não, não dá pra escapar. Não dá pra escapar. Deixa eu ver se faz sentido colocar pra aqui. Não faz. Aqui seria maravilhoso ter uma aqui. Tá bom. Tá conectado ali? Tá, né? Vou colocar assim. Acho que tá de boa essa central de drones aqui. Central de drones. Alguém constrói lá. Boa. Perfeito. Ok. Acho que eu não vou precisar de tantos drones aqui. Vou diminuir um drone. Por enquanto. Isso aqui não ajuda. Porque você não tá acessando os recursos que são necessários. Oh God. Água. Tá. 340. Por enquanto tá de boa. E outra coisa que nós vamos fazer aqui, galera. É colocar os condensadores que eu pedi. Tenho cinco condensadores. Eu vou colocar eles todos nessa linha aqui, ó. Deixa eu ver um jeito que fica bonito aqui. Um. Dois. Três. Vou colocar três aqui. E vamos colocar dois em outro lugar. Uma água é porque você vai colocar dois em outro lugar. Porque se cair meteoro em um lugar, nós temos condensadores em outros. Tá? Em outro lugar. Basicamente isso. Um. Dois. Perfeito. Se as coisas construírem, a construção vai ser rápida. Isso já vai dar um jeito na nossa água. Eu acho. Porém, essa montanha vai ajudar demais. Coloca... Não preciso planear ela. Por que que vai ajudar? Eu não tô passando por ela a todo momento, eu acho. Deixa eu planear. Tinha um lugar aqui que eu não tinha feito. Onde era? Onde era? Você tirou tudo? Ah, isso aqui. E é só você, né? É só você. Pode tirar até aqui, então. Porque eventualmente eu vou ter que tirar essas rochas aqui mesmo. Faz até aqui e você trabalha aqui. Pronto. Faz isso aí. Esse jogo parece um SimCity Marte. É mais ou menos a ideia, na real. É bem a ideia. O que que você quer fazer? Você quer dar 18 isso aqui por 50? Beleza. Só manda. Só manda que é nóis. Recurso baixo de água. Ok, ok, ok. Por enquanto tá indo. Falta construir aquilo ali. Eventualmente esses drones vão conseguir. Eventualmente eles vão conseguir. Falta a peça de maquinário. Aí tá aqui. Tem peça de maquinário? Tem um pouquinho. Tranquilo. Você joga quando dá tempo. Talvez SimPlanet seria o nome certo. Porque a ideia é você conseguir fazer uma sobrevivência decente aqui em Marte, né? Esse jogo é bem interessante. Bem legal. Pra quem gosta de SimCity, com certeza é legal. Ah, a produção de energia agora tá sossegada, né galera? O que que tá rolando? Ah, você tá desligado. Ok, é verdade. Nós ainda estamos perdendo água. Nós ainda estamos perdendo água. A galera tá indo embora. Por quê? O que que tá rolando? O que que foi? Eu deveria estar de boa. Senhor Eduardo Amorim com o Sub, com o Prime, meu querido. Obrigado. Obrigado demais. Tamo junto. Obrigado pelo subsaço, meu querido. É isso aí. Seja bem-vindo ao grupo do Prime aqui. Olá, senhor Uaca. Olá, senhor Eduardo Amorim. Tudo bem com o senhor? Como vai? Eu fiz uma bobagem aqui, né? Porque esses caras, eles geram... Não, eles não geram poeira não, né? Ou eles geram? Não geram não, né? Sei lá. Deixa eu aprimorar você. Aprimorar você. É verdade. Se eu aprimorar essas coisas, eu nem preciso me preocupar com os extratores de água. Deixa eu aprimorar você. Aprimorar você. Aprimorar você. Beleza, ok. Essas coisas aí sendo aprimoradas. Pra gente produzir mais água. E aqui por enquanto tá indo. Eu vou aprimorar os dois também. Não tem por que eu não aprimorar, galera. Simplesmente não tem por que. Tá? E assim que o duto e essas coisas que estiverem construídas, as coisas vão andar melhor. Vocês que não estão fazendo nada pra cá, vem pra cá que aqui vocês pelo menos trabalham. Tá? Acho que isso faz mais sentido. Fora o TCC, quase atrasado. Tô de boa. TCC é foda. Ô Eduardo, você faz qual curso, cara? Você faz qual curso? Perdoe-me se eu já te perguntei isso, tá? Pode ser que eu já tenha perguntado. Mas enfim. Eu poderia colocar um armazenador de concreto aqui, né? Vamos fazer isso, galera. Vamos colocar um armazém aqui. Where is there? Aqui. Armazém. Depósito. Concreto. Vamos colocar um depósitozinho de concreto aqui, ó. Tá? Simplesmente pra esse cara aqui não parar de produzir. Basicamente isso. Terminando engenharia elétrica. E você tá fazendo TCC em quê? Qual que é o tema? Ah, que eu tenho memória de bêbado. É daí pra pior. Minha memória costuma ser daí pra pior. Pode mandar. Cara, concreto por polímero? É nóis. Só manda. Só manda e eu vou aceitar quase toda hora que você mandar. A Angel não tá oferecendo concreto por metal raro. É, eu também não gostaria disso aí. Fica tranquilo. Tem alguém voltando? Não, né? Manda aí, tá indo. Tá indo, mandando dinheiro. Beleza. Essas coisas aqui tão de boa. Esse foguete aqui tá sendo lotado de metal. Por quê, né? Coisa tá feia. E agora a gente tá perdendo só um de água. Não sei como não repetiu. A fácil por esquecimento. What? Não repetiu a fácil por esquecimento. Setorzinho interessante, hein? Bastante metal aqui. 741 de metal. Aqui eu tenho bastante pesquisa. Vista. Olha isso aqui. Tá zoando, né? Tá zoando. Região de pesquisa é essa. Fala sério. Fala sério. Faculdade. Na época da faculdade eu era muito mais novo, então eu guardava mais coisas. Era mais fácil guardar, pelo menos. Hoje em dia não é tão mais fácil guardar assim. Aquelas coisas ali tão conectadas, mas... Ah, não. Falta o cabo de energia aqui também. O que você tá trazendo pra cá? Ah, você resolveu aprimorar isso aqui antes de construir os cabos. Faz sentido de certo, né? Falta metal aqui. Aqui tem metal? Aqui não tem metal. Bom, isso explica. Estou extraindo metal aqui. Então o metal não deveria ser exatamente o problema. Grana. Ok. Ok. Beleza. Deixa isso aí acontecer. Galera, a gente precisa começar a terraformar, tá? Eu comecei... Eu ignorei aqui tudo de novo, né? Vamos colocar esse aterro aqui. Coloca o aterro aqui. Beleza. Deixa o aterro ali acontecendo. Talvez eu devesse colocar um... Uma refinaria de metal, né? Só que a manutenção também é peças de maquinário. Mas talvez eu devesse colocar um desse aqui do lado. Nessa região, pelo menos. Sei lá. Vou colocar aqui no meio, porque se não me engano eu tenho uma aterro ali embaixo também. Deixa eu olhar uma coisa. É, não. Tá bem sossegado isso aqui. Eu realmente posso colocar um aqui no meio. Não, é... Não, é exatamente isso que eu quero. Refinaria de metais raros. Galera, eu juro que eu... Acho que talvez eu saiba jogar esse jogo. Deixa aqui. Tranquilo. Mas a refinaria aí é boa. Os extratores estão prontos. Estão aprimorados. Então a água não é mais o problema. Na verdade a gente tá com um surplus gigantesco aqui. De água. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou reativar nossos produtores de combustível. Até porque combustível começou a ser um problema pra gente. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nove combustíveis só guardados. Isso é bem ruim. Começar a refinar isso aqui. Talvez eu devesse aprimorar essas coisas. 5 e 2. 20% de produção. Polímero. 25% de produção. Produz aí que é nóis. Já deveria ter feito esses aprimoramentos. Eu realmente faço os aprimoramentos e acabo esquecendo. O que que tá rolando? Além de ter a estação Rubicon ficou concluída. Boa! Boa! O que há pouco era pura ficção científica se tornou realidade. A estação Rubicon foi construída e já tá recebendo seus primeiros residentes definitivos. Um estaleiro construído nas profundezas do espaço, a estação deve aumentar em mil vezes a capacidade espacial da humanidade. A localização única da base também é perfeita para a fim de pesquisa impulsionar na compreensão humana sobre o universo. Esse projeto jamais teria sido concluído sem a nossa ajuda e orientação. O sonho da rede Goldenberry se tornou mais real do que nunca. Redução no custo de tecnologia de física e engenharia em 10%. Ok! Ok! Boa! Boa! Ampliação de pesquisa boa. O que que tá rolando? A lei interessa qualifoguete de distribuição. Ah, eu tenho que escolher alguma coisa aqui. Ah! Eu não quero nada disso. Manda polímero. A gente tá fazendo a troca. Pode ser de polímero agora. Manda um polímero aí. Ah, beleza. Você quer mandar? Beleza, só manda. Eu quero esse polímero. Esses caras estão indo embora. Um monte de construções que não estão funcionando. E por enquanto é isso. O que que tá rolando aqui? O Cé é a Ânsia. O Cé tá sendo abastecido aqui. Ah, você tá pronto pra ir pra terra. Não, então vai. Só vai. Só vai embora. Você não tá no automático. Tá bom. Gatinha. Entendi o que você tava querendo me dizer. Você tá viajando pra Marte. Pra ser lotado de novo. Nós estamos produzindo muito dinheiro. Muito dinheiro, galera. Talvez eu precise de mais um foguete pra ir e voltar o tempo todo. Se eu tô de concreto. A galera tá parada e tal. Esse aqui tá lotado, né? Também não tem um lugar pra guardar o concreto. Na verdade, até tem. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Você tá com quantos drones aqui? Eu preciso de mais. Coloca 10 drones aí, pelo menos. Com certeza. E aqui? Aqui tá de boa. Aqui eu não preciso de muitos, não. Aqui tá sossegado. Ele basicamente trabalha nesse lugar aqui. Basicamente. Então amplia e aprimora aí. Não tem por que eu não fazer isso. Você tá ampliado e aprimorado? Não. Então aprimora aí também. Beleza. Você. Tem bastante drones. E... Esse cara aqui não precisa aprimorar. Ele tá dando conta do lixo aqui. Tá de boa, né, galera? Deu certo. O tema é energia eólica. Eletrônica de potência. O título é extração de máxima potência de aerogeradores por meio de um... Retificador trifásico controlado. Retificador trifásico controlado. Uou! Bonito o nome. Agora, em palavras para leigos em eletrônica. O que você exatamente tá fazendo? Não exatamente, vai. Não precisa ser maldoso e explicar exatamente o que você tá fazendo, mas... Dá uma ideia melhor aí. Galera, eu ia fazer um negócio de paisagismo, não esqueci. Vamos de novo. Paisagismo. Lago? A gente quer fazer um lago? Não, né? Na verdade, eu quero a produção de sementes. Onde ela fica? Eu preciso da produção de sementes. Eu acho que a gente tinha pesquisado ela, certo? Ou não? Uou! Isso aqui é necessário. Você pega uma área ok, né? Galera, esse... Quer saber? Eu preciso muito de um laser nessa região aqui, ó. Essa região aqui precisa de um laser, certo? Definitivamente, essa região precisa de um laser. Ok. Deixa uma aí. Aqui em cima eu não preciso... Aqui no meio, talvez? Pra não pegar nos domos? Uma aqui, a manutenção desse negócio é caro. Vamos só com dois por enquanto. Só dois por enquanto é tranquilo. Vou dar uma forma de controle que consiga extrair sempre a máxima potência possível de uma turbina eólica. Tá, e como que você faz esses ajustes aí na turbina? É um ajuste que você faz de longe? É um ajuste que você tem que ir lá e meter a mão? Como é que é isso? É baseado em que informação? Você abstrai alguma informação e faz isso aí? Sabe por quê? Você tá falando isso aí e eu já tô pensando em inteligência artificial pra tentar fazer o controle manual. Porque eu imagino que a turbina eólica, tá? Me corrija se eu estou enganado. Carga solicitada. Bota. Tá, vem pra cá. Pega a carga aqui. Porque eu imagino eu que a turbina eólica você vai ter várias... Você vai ter que ter vários parâmetros e baseado nesses parâmetros você faz ajustes, certo? Então baseado nos parâmetros faz ajustes. E esses parâmetros vão mudar porque o vento muda, a direção muda e coisas desse tipo, certo? Posso estar enganado, mas pode ser que seja assim. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio aqui de Survive Mar. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra vocês, vocês estão comigo. Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.